Bom dia, vocês são muito difíceis, né? Olá, meu nome é Marcos de Marcos de Arruís, e eu estou aqui no meu nome da Comissão Escolhadora e Política. Eu estou aqui na faculdade do 36, e é uma área de quadradora que eu vi com proposta de investigação. Tinha um problema inicial, eu pensei que deu esse ciclo de poderosa, mas era muito difícil, não sou de psicologia, e isso é uma área de rede social, eu fiz um caso à rede social, e com o resultado da psicologia, que dá um gráfico, né? Basicamente, hoje, a discussão, basicamente, o fotométrico, isso foram com graças, né? A discussão das coisas marxistas, que é o grano de Marx, 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 etc. Os heterionais, e o primeiro ladinho, de que o público, de que a criança aparece. Na minha análise inicial, eu tenho um, não posso nomear, já coloco um professor, mas eu ainda adoro a situação dele, que esses dados foram cobertas brutas, que é o que mesmo que a gente fez, quer dizer, o núcleo de estudos paranaenses, também, gostei desse lado dessas famílias, busquei para as relações de poder de estímulo, sejam, com relação a um poder de estímulo, com relação a um poder de estímulo, em relação a sua empresa, e também para a família, que foi a minha maior dificuldade, porque na minha vez, eu tive que buscar, e lhe pessoalmente, informar sobre estros e interesses, não existia a forma de utilizar, como se tem no Brasil, para conseguir essas convenções, sempre fáceis, não apareceram nos testes, mas não é interessante o social, e também, a gente encontrou o trabalho, que o pessoal, os estudos caramenses, fizeram uma nova ideia de saúde, aqui está um grau de parental, que são as setas miliares, famílias miliares, direcionadas para uma linha, ou linha paternal, que eu fiz uma natureza agora, com uma centralidade de intermediação, que é a distância inversa, entre conversas estruturadas, que é uma centralidade de ideal, dos indivíduos, que eu depois pesquiso aqui. Sofim, na minha análise para a palavra, e agregar, o meu problema, é o vínculo preferencial, de acordo com um gráfico G, eu quero descobrir qual, a variável que tem que ser, na próxima área. No caso, transformando, o vínculo preferencial, o casamento, que é o valor que escolheu, do meu gráfico, é dado pela família, se o meu pai, ou o filho possuem um carro, se eu possuem um carro, que o outro filme dele, também, possui um vínculo de funcionalismo, que foi, se eu puder pesquisar, que deu uma agregação liberadora. É, um infartismo, nobre parte, sonho dele, por exemplo, e o comentamento, até que, se apresentou bem, para os, atores políticos e críticos, vamos dizer assim, eu consigo dizer, os casamentos, com maior poder, ele pede a curaça, como dizer, quando, ou subo na genealogia, a minha continuação, seria transformar, a minha tabela, e justamente fazer, eu paralisar esse gráfico, um gráfico estático, esses sedentos, esses limos, esses formatos de gráfico, transformar, isso é um gráfico em paráutico, né, para pessoal, agora, eu vou utilizar, a digitalização, eu vou utilizar um gráfico de eventos, e depois, analisar esse livro, para eu pensar, o que está a variar, com o caminho, essa seria a minha proposta, de vocês, eu vou utilizar. Obrigado. 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 Obrigado.